Em março de 2016, Scott Kelly, astronauta da NASA, decolou rumo à Estação Espacial Internacional, onde permaneceu por 342 dias em órbita. Seu irmão gêmeo, Mark, também astronauta, permaneceu na Terra. A Estação Espacial Internacional orbita a uma velocidade de 27 mil km por hora em relação à superfície terrestre. Conforme previsto pela Teoria Especial da Relatividade, devido à dilatação temporal e ao movimento relativo entre os gêmeos, Scott envelheceu de forma mais lenta a uma taxa de 25 microsegundos por dia, totalizando quase um centésimo de segundo ao longo de toda a sua jornada. A diferença no envelhecimento é um fato incontestável, mas alguém poderia argumentar que se todos os referenciais são equivalentes, o recíproco também deveria ser válido. E nesse caso, seria Mark que teria envelhecido menos, o que causaria uma contradição. O experimento mental dos gêmeos traz à tona essa aparente contradição. Olá, sou eu do Silete, professor e pesquisador, e realizo minhas pesquisas na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos ao canal Verde Científica. Os paradoxos da Relatividade Especial, que não são paradoxos de fato, e é por isso que aparecem entre aspas, são exercícios mentais que nos ajudam a aprimorar nossa compreensão sobre a teoria. Na Relatividade, o paradoxo dos gêmeos é o mais famoso deles. Se você acredita que esse tipo de conteúdo pode melhorar a sua forma de pensar, se inscreva no canal e ative seu sininho para continuar o seu desenvolvimento individual. O experimento dos gêmeos é um experimento mental que trata dos efeitos de uma viagem interestelar sobre o envelhecimento assimétrico de dois irmãos gêmeos. Imagine um par de gêmeos idênticos chamados André e Beto. Aos 20 anos, André parte em uma viagem para um planeta a 20 anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. A espaçonave de André pode atingir uma velocidade de 95% da velocidade da luz em relação à Terra, enquanto seu irmão gêmeo, Beto, permanece parado na Terra. Após chegar ao planeta de destino, André retorna à Terra na mesma velocidade. Ao regressar, André percebe que não envelheceu tanto quanto Beto, e que o relógio que trouxe consigo avançou muito menos. Ao realizar os cálculos, empregando as equações da relatividade, descobrimos que Beto envelheceu 42 anos e que agora tem 62, enquanto que André envelheceu apenas 13, tendo apenas 33 anos. Embora esse envelhecimento assimétrico possa parecer perturbador, pois vai contra nossa noção comum de tempo, não há incoerência lógica nenhuma nesse resultado. Como já mencionamos aqui nesse vídeo, isso não apenas é uma previsão natural da teoria da relatividade, mas também foi experimentado por gêmeos astronautas reais, como no experimento envolvendo os gêmeos Scott Kelly e Mark Kelly em 2016. A discrepância na duração total da viagem, medida pelos astronautas em movimento relativo, é o resultado da dilatação temporal, um fenômeno real que já foi discutido anteriormente aqui na série. O suposto paradoxo não reside no fato de os gêmeos terem envelhecido em ritmos diferentes, mas sim surge quando alguém alega que a situação de ambos os gêmeos é simétrica, quando de fato não é. Nesse caso, o próprio enunciado do paradoxo já é enganoso e traz em si um equívoco implícito, o da simetria. Por isso que dizemos que o paradoxo é apenas aparente. A alegação enganosa é a seguinte, se em vez de Beto permanecer parado na Terra o tempo todo, enquanto seu irmão André viaja em alta velocidade e depois retorna mais jovem, pode-se esperar o contrário, pode-se esperar que André e sua nave se mantenham em repouso, enquanto que Beto e a Terra se afastem dele e depois retornem. Nesse caso, André poderia alegar que Beto é quem retornaria mais jovem, já que na relatividade todos os referenciais inerciais são equivalentes. Em outras palavras, o paradoxo surge da aplicação inadequada do princípio geral da relatividade ao considerar que há simetria nesse movimento relativo, ao considerar que ambos os referenciais são equivalentes e qualquer um dos gêmeos poderia considerar o outro como viajante. Com isso, cada gêmeo descobriria que o outro é mais jovem que ele, o que seria uma contradição lógica, um paradoxo. O equívoco do enunciado do experimento dos gêmeos é considerar que a situação dos gêmeos é simétrica, mas uma análise mais cuidadosa mostra que a situação dos gêmeos não é de fato simétrica e, portanto, um deles deve estar enganado. Devo lembrar que as consequências da relatividade especial, em particular a dilatação do tempo, são aplicáveis apenas a observadores em referenciais inerciais. Nesse experimento mental, a Terra sempre foi um referencial inercial, pelo menos em muito boa aproximação, enquanto que a espaçonave definitivamente não foi. A nave acelerou tanto no início da viagem quanto no final, principalmente quando ela fez a curva para retornar à Terra. Assim, embora durante boa parte da sua viagem André possa ter estado, de fato, num referencial inercial, em alguns momentos, sem dúvida, ele não esteve. Quando sua nave precisa desacelerar, inverter o sentido do movimento e acelerar novamente para o retorno, ele não estava mais numa trajetória inercial. Nesse caso, a nave passa a ser um referencial não inercial sobre o qual surgem forças inerciais significativas. Aqui é bom que fique claro que, apesar dessas forças atuarem sobre a nave, elas não são, por si próprias, o fator responsável pelo envelhecimento assimétrico. O que justifica o envelhecimento mais lento de André é a sua trajetória mais longa no espaço-tempo em comparação com a trajetória de Beto. Nesse ponto da série, nós ainda não temos os elementos necessários para justificar esse fato, simplesmente porque os diagramas de espaço-tempo ainda não foram introduzidos. Mas eu voltarei nesse assunto nos próximos vídeos, o Empregando como Exemplo, para ilustrar a aplicação dos diagramas. Por agora, é suficiente saber que André não pode aplicar a relatividade especial para prever a passagem do tempo e o envelhecimento relativo ao retornar à Terra, simplesmente porque o seu referencial deixou de ser inercial. Por outro lado, Beto, que permaneceu na Terra o tempo todo, pode fazer previsões confiáveis com bases na relatividade especial. Assim, essa análise conclui que não existe, de fato, paradoxo algum e que a previsão de Beto de que seu irmão viajante envelheceu menos é mesmo a correta. A força desse argumento tem sido considerada pelo consenso científico como a solução padrão para esse aparente paradoxo. Na viagem de ida e volta, o efeito de distorção do tempo não é recíproco, não é simétrico. O envelhecimento ocorre e isso é um fato científico testado e indiscutível. Mas mesmo assim, na literatura e fóruns online estão cheios de diferentes opiniões contestando a solução padrão. A título de exemplo, eu vou apresentar agora uma objeção típica. Há quem conteste a solução padrão alegando que os mesmos resultados poderiam ser obtidos supondo que a espaçonave, em vez da Terra, fosse o referencial fixo. Nesse caso, seria a Terra que se afastaria, desaceleraria, inverteria o sentido de seu movimento e aceleraria novamente em seu retorno. Em outras palavras, a Terra assumiria o papel do referencial não inercial e a nave o referencial inercial. Afinal, por que os mesmos princípios com as mesmas equações não mostrariam que o tempo na Terra havia transcorrido de uma forma mais lenta, de forma que Beto, em vez de André, é quem teria envelhecido menos? De fato, isso seria possível se não fosse por uma questão desconcertante. Quando a Terra se afasta, todo o Universo também se move junto com ela. Quando a Terra executa sua reviravolta, o cosmos inteiro também o faz. O giro do Universo inteiro em torno da Terra, durante seu movimento de retorno, geraria um poderoso campo gravitacional que produziria efeitos na medição do tempo. Tais efeitos suplantariam na medida exata a mudança que surgiria no referencial da nave, de forma que os relógios da Terra na nave difeririam na mesma quantidade que antes. Fica claro que a situação dos dois gêmeos, sem dúvida, não é simétrica. Ela é diferente para cada um, embora a relatividade do movimento seja preservada de maneira rigorosa. A diferença paradoxal no envelhecimento é explicada independentemente de qual gêmeo é considerado em repouso. Na história da física, o experimento dos gêmeos chama a atenção pelo número de soluções propostas e pelos intensos debates que gerou e ainda vem gerando. Esse assunto se tornou tão controverso que renomados especialistas em relatividade chegaram a perder a sua credibilidade científica. Editores, preocupados com a reputação de suas publicações, começaram a ignorar o tópico, rejeitando sumariamente artigos que abordassem o experimento dos gêmeos, os considerando como meros ataques à teoria da relatividade. Hoje em dia, poucos físicos reconhecidos se dedicam a essa discussão. Muitos acadêmicos acreditam que a negação da solução padrão é o resultado do conflito entre a teoria da relatividade restrita e o senso comum dos não especialistas em relatividade. Certamente é possível encontrar livros, vídeos e fóruns repletos de enigmas intelectuais relacionados aos experimentos dos gêmeos. Em cada caso, parece evidente que o objetivo é levar as pessoas a erroneamente pensarem que a teoria é autocontraditória. Mas algo é muito claro. Por mais de 100 anos, todos os estudos e provas reunidos têm apoiado a ideia aceita pela comunidade científica de que não existem contradições reais na teoria da relatividade. E é essa a ideia que devemos seguir. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima.